O bonde da Jana chegou! Oi gente, tudo bom com vocês? Eu quero saber quem aí lembra daquela maquiagem que eu fiz completa usando só batom Quem lembra? Comenta aqui embaixo, já clica no gostei E hoje eu resolvi me inspirar nesse vídeo e fazer uma maquiagem completa só com corretivos, isso mesmo Tô aqui de cara lavada, vou começar agora Então a gente não sabe ainda se vai dar certo ou não Já avisei que vai dar merda isso Mas tô aqui pra tentar, prometo dar o melhor de mim Ah, só uma coisa, você sabe que sempre rola sorteio lá no Instagram? Sabia não? Vim o Stories, amiga, e é muito fácil de participar Então se você não me segue ainda lá no Instagram, arroba janataprel com dois Fs Tente ficar mais pertinho de mim, a gente tem vários papos de amiga por lá E você também pode participar de sorteios Eu vou usar um dos meus corretivos como base Será que isso vai dar certo? Não sei Eu vou usar esse daqui, ó, que parece, parece ser uma base Mas é um corretivo, olha só É um corretivo multiuso da Too Faced E ele é bem grandão mesmo, ele é assim mesmo, olha só Tô com dó Isso daqui é caro, vou gastar um monte pra passar como base Tô triste Mas vamos lá, ó Eu vou passar aqui Ele vem só a quantidade que normalmente a gente passaria como corretivo E eu vou pegar minha esponjinha e vou dar batidinhas No vídeo de batons, eu usei a base como um produto extra Nesse caso a gente não vai precisar Nossa, super, super rolaria usar como base esse corretivo Olha só como ele tampa tudo Olha a diferença Com corretivo e sem corretivo, chocada Nossa Tirando o fato de que parece que eu passei uma massa corrida na cara Tá tudo certo Agora eu vou usar esse corretivo da Bruna Tavares pra fazer o contorno Esse daqui é na cor BT55 Meu Deus Ai meu Deus, eu preciso esfumar isso Jesus Gente, será que eu fiz cagada? Putz Eu tô ferrada Se fuder Eu vou tentar passar aqui pro outro lado Meu Deus, eu fui muito doida Muito doida de ter feito isso Aqui desse lado, eu tô arrasando Mas desse lado Meu Deus do céu Meu Deus Ai, tô em pânico E se manchar Ao invés de eu testar antes, né A cor, um pouquinho só Não, eu fui logo, passei um monte Agora, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar mais um pouco desse grandão da Too Faced Vou passar assim Vou dando batidinhas Nossa, vai ajudar super Tô consertando, tô consertando Vai dar tudo certo Será que rolou? Tô muito manchada Será que vocês acham? Bom, vou seguir o baile aqui Agora eu vou usar esse meu corretivo Que é muito chique Eu economizo ele num nível Porque ele é caro Eu sou rica Eu ganhei esse daqui Nem lembro da onde É da Y-RAM Olha só como ele é chique Mas enfim É um corretivo caro, lindo E ele é um corretivo iluminador Ao mesmo tempo Então, eu vou passar assim aqui No lugar do corretivo mesmo A gente finge que nem tá passando corretivo Só na cara inteira E aí eu venho com a esponjinha E dou batidinhas aqui Pra deixar bem iluminado Eu ganhei isso já faz tanto tempo Se duvidar Até tá vencido Nossa, certeza que tá vencido Porque depois de aberto ele dura seis meses Eu tô usando igual Tô nem aí Agora Eu vou pegar essa paletinha aqui De corretivos Da Ruby Rose Eu vou tentar usar Essas cores aqui mais escuras Pra preencher a sobrancelha Como se fosse uma sombra em gel Não, essa daqui Acho que vai ser melhor Da NYX Essa paletinha da NYX De corretivo e contorno Ah, não sei Tô em dúvida Vou usar as duas É, tá bom Olha Tem um rosinha aqui Eu vou tentar Fazer um blush E eu vou tentar Fazer com o pincel mesmo Olha só como eu vou pegar Vou pegar um pouquinho Assim Tá vendo? Ah, que medo Caraca Vai dar super certo Tô esfumando com o pincel Deu muito certo Tá ficando rosinha Minha bochecha Olha Uhul Meu Deus Que pele é essa? Olha isso Hum, chega uma pedra da hatch Só que dá uma agonia Porque eu tô passando tudo em creme 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 Cadê o pó pra selar tudo isso? Dá uma agoniazinha Eu tô sentindo que tá faltando um pouco de cobertura Nesse cantinho aqui, ó Bem da olheira, sabe? Então eu vou usar o corretivo da Tarte Que, olha, eu tô amando Tá me surpreendendo muito Vou colocar assim, ó Só uma pontinha em cada um Eu já tinha ouvido falar bem desse corretivo Mas eu não imaginava que era tanto Porque, por exemplo, assim, ó O da Nars Eu já ouvi muita gente falando bem Mas eu achei o corretivo ok Nada demais, entendeu? Já esse Nossa, ele tem uma cobertura muito boa E ele fica super sequinho Ó, fechou Agora sim, vamos pra sobrancelha Vamos tentar preencher essa sobrancelha com o corretivo Eu vou tentar começar com essa parte mais clara No começo da sobrancelha Eita, mas ele é meio avermelhado, né? Deixa eu ver aqui Não sei se vai rolar Não Não rolou Como que eu tiro isso agora? Vai ficar assim Acho que esse daqui da NYX É um pouco mais claro do que o da Ruby Rose Não tá rolando muito esses tons Então eu vou tentar pegar dessa paleta aqui da Anastasia Vou tentar com esses tons aqui, ó Nossa, esse daqui já ficou bem melhor Eu usei o do meio Nossa, eu devia ter usado ele desde o início Mais ou menos, né? Eu vou pentear aqui, ó Com esse pentinho Só pra ficar um pouco mais natural Acho que deu, vai Bom, e agora vamos pros olhos Eu vou tentar usar essa paletinha de corretivos da Make Up For Ever Tem um tom de roxinho aqui E um de amarelo aqui Vou ver se rola fazer algum olho com esses dois De colorir Ah, tem esse daqui também Eu posso tentar criar um côncavo marrom Pera Para tudo Peguei um pincel aqui de esfumar A paleta da Anastasia Essa daqui do meio Ó, peguei com esse pincel um pouquinho do contorno mais escuro Vou tentar fazer um côncavo, gente Será que vai dar certo? Ah, tá dando super Olha isso Vocês conseguem ver? Porque assim, eu peguei bem pouquinho pra começar, tá? Não vai fazer cagada que nem eu fiz aqui na bochecha Tô pegando bem pouquinho Pra esfumar aos poucos E tá ficando lindo Gente, olha esse côncavo Eu amo tanto esses vídeos Porque a gente consegue descobrir funções Pra coisas que a gente nem imaginava que daria certo, sabe? Coisas que você nunca pensou E eu acho muito legal Porque muita gente não tem grana pra ficar comprando Essa montoeira de make tudo de uma vez Eu, por exemplo Quando eu comecei a comprar maquiagem Eu mal tinha dinheiro pra um batom Quem dirá? Pra um kit inteiro de maquiagem, né? Então a gente consegue Fazer muita coisa com poucos produtos Depois assiste o vídeo de maquiagem só com batom Você vai se surpreender com o resultado Sério Quem aí tá se surpreendendo já com o resultado dessa make Já clica no gostei, tá? E aí eu posso fazer mais um outro desafio Quem sabe uma maquiagem só com sombra Ó, curte muito esse vídeo Se esse vídeo atingir 40 mil likes Eu faço uma make só com sombra Ou só com o item mais votado aqui dos comentários, beleza? Aí agora sim eu vou usar a paletinha da Make Up For Ever Eu vou começar com o roxo Tá, esse daqui com o mesmo pincel de antes Só que eu dei uma limpadinha E aí agora eu vou pegar Essa sombra está intacta Será que ela vai ficar lilás mesmo? Ai, tá tudo em creme Tá acumulando aqui da minha pálpebra Tá me dando agonia Olha que linda Ela ficou um lilás Bem, bem, bem clarinho Isso daqui é incrível pra usar Como base de sombra, sabe? Pra sombra colorida Fica super lindo Só que eu não tenho Não posso usar nada em poque Por cima disso Porque senão ficaria super incrível Mais ou menos, né? Deu uma clareada aqui na minha pálpebra Eu vou tentar esfumar agora Esse lilás aqui no côncavo com o marrom Tá ficando uma coisa meio esquisita Tô com medo Confesso, tô com medo Vou passar agora aqui desse lado Não deu muita cor pra pálpebra Olha só, ficou meio esquisito Eu vou tentar usar então Esse corretivo roxo Que é o da Bruna Tavares É o BT Lilás Eu vou colocar um pontinho aqui, ó Tá adicionando um pouco mais de cor Mas não sei se eu tô gostando Que difícil O corretivo da Bruna Tavares Ficou mais roxinho Gostei mais Só que o que eu não tô gostando É que eu não tô conseguindo Criar uma transição entre o lilás Com o marrom, entendeu? Eu já vou usar Eu nem vou usar o amarelo dessa paleta Que eu vi que ela não é muito pigmentada, não Eu vou usar logo esse corretivo amarelo Da Bruna Tavares Vou colocar no cantinho interno dos olhos Que tá super em alta Eu vou usar o amarelo aqui, ó Vai ficar lindo Olha, é um super amarelo Ó, peguei meu pincel fininho Que eu gosto de usar nesse cantinho interno E eu vou esfumar aqui, ó Gente, eu ia passar o verdinho aqui Só que eu acho que vai ficar muito colorido E não incomoda muito, ó Isso daqui acumulando na pálpebra Nessa linhazinha que dobra, sabe? Da agonia Quando eu passo sombra em pó normal Isso não acontece Como eu não temos nada preto Eu vou usar o marrom mais escuro de todos Eu acho que vai ser dessa paleta aqui, ó Eu vou tentar pelo menos fazer um esfumado marrom Como se fosse um delineado esfumado, entendeu? Ó, peguei um pincel chanfrado Aquele corretivo marrom Na verdade é uma paleta de contorno, né? E agora eu vou tentar esfumar Ficou meio esquisito esse delineado marrom, né? Não ficou muito bom Não tá saindo como eu esperava Agora eu vou dar uma esfumadinha com o marrom aqui assim também Gente, tá bem esquisitinha essa maquiagem Agora eu vou tentar criar um batom diferente Vou usar esse corretivo branco da Bruna Tavares É igual os outros, só que branco Será que vai ficar bom? Vai, vai ficar bom, olha só Aí eu vou passar aqui na boca Calma, confia Ó, eu vou espalhar com o dedo Tô assim, tá, beriras? Tô, eu tô sabendo o que eu tô fazendo? Não, mas eu tô tentando Aí agora... Ah, eu não devia nem ter passado isso dali Eu vou usar esse rosinha da paleta da Ruby Rose Eu vou pegar com o dedo mesmo E vou dar batidinhas Ah, por essa você não esperava? Nossa, olha o batom que eu tô criando Ó, o batom ficou bonito Vai Não, vocês têm que falar, né? Não, ficou meio esquisito Com minha make com corretivo Ficou tipo uma make de color Ó Eu vou finalizar agora Passando máscara de cílios Pra dar um tchan E não tem como fazer isso com corretivo, né? Make finalizada O que vocês acharam, gente? Minhas considerações finais Dá muita agonia Porque tudo fica acumulando Em todas as linhas do rosto Porque não tem nenhum pó pra selar O olho Ficou legal até, né? Só que se tivesse um pouquinho De sombra em pó mesmo Pra selar um pouco tudo isso Pra dar um brilho Pra fazer um esfumado Mais em degradê Ficaria mais bonito ainda Mas super dá pra sair assim na rua Eu super sairia O batom ficou um pouco esquisito Porque não é uma cor que a gente costuma usar tanto Mas ficou bonito Ele ficou tipo um tom mais chiclete Assim, mais candy color mesmo Mas não tá das piores, ó Usei só corretivo, amiga Dá um desconto Mereço seu like Não mereço? Comenta aqui embaixo O que você faria de diferente Nessa make De que forma você usaria Um corretivo assim Diferente da forma que eu usei Comenta que eu quero saber Quero saber também O que vocês acharam Da ideia do vídeo Vou amar ver os comentários de vocês E dar muitos coraçõezinhos E a gente se vê no próximo vídeo Tem vídeo novo aqui no canal Toda segunda, quarta, sexta E domingo Às onze e meia Beleza? Um beijo enorme E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau